Entre os dias 29 de abril a 3 de maio acontece em Ribeirão Preto, São Paulo, a 26ª edição da AgriShow. Uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Brasil e também uma das maiores do mundo reúne os melhores lançamentos em máquinas, implementos e tecnologias que ajudam a inovar o agronegócio para todos os tipos de culturas, produtores e tamanhos de propriedades. São esperadas 800 marcas e cerca de 150 mil visitantes. E o portal AgroLink estará trazendo uma cobertura especial para você em todas as plataformas. No site temos um espaço reservado para que você acompanhe as entrevistas, as soluções e tudo de melhor em tecnologia para não perder nenhum detalhe da feira.